Fala aí pessoal, aqui é o Venom Xtreme, trazendo mais um vídeo aqui no canal galera Este canal foi hackeado Brincadeira galera, aqui quem tá falando é o Mano Bacon Xtreme Trazendo um vídeo no canal do Mano Venom galera, um vídeo de Ark Que eu sei que vocês gostam muito, e já teve vários vídeos de Ark no canal do Venom Então, como o Venom tá viajando galera, vários Youtubes estão trazendo vídeo aqui no canal dele Estão hackeando ele assim, entre aspas E eu sou mais um desses que trouxe aqui um vídeozinho pra estar entretendo vocês Espero que vocês gostem, vamos deixar o like, vamos bater recorde agora Você que tá assistindo nesse exato momento, clica no like aí embaixo Bora bater recorde entre essas pessoas que estão postando no canal dele aí Quero ser o recordista, quero ser a pessoa que vai pegar mais like Vamos ver se a gente é zica mesmo, vambora, vambora, vambora E fiquem com o vídeo aí, fui! Bom galera, diretamente aqui da nossa arena bolada aqui ó, no Ark Essa arena aqui é Terros Arena, é um mod específico pro Ark que forma essa arena Show de bola aqui Bora fazer uma batalha aqui, maluco Essa batalha aqui eu pego com base em cada bicho Eu tô summonando eles galera, sem level específico Eu não botei level específico, se der alguma coisa muito absurda A gente refaz, eu vou dar players only aqui Só pro bichinho se revelar Olha ele ali, olha ele ali Ai meu Deus, ai meu Deus, olha daqui Para Não, não Não, ai meu Deus, eu vou dar toco o monstro Eita miséria Olha, olha, olha Nossa primeira desafiante Nossa primeira desafiante Então peraí Você vai lutar contra quem, seu bicho feio? Fala pra nós Nossa, olha que bicho reio, mano Olha só Não, mas olha o tamanho disso Olha Caraca, véi É muito grande essa minhoca Você vai lutar Contra você Eita miséria Surgiu o monstro A mantícora bolada Então peraí E agora, hein Agora ela começa a voar Bugar tudo Deixa eu dar um give to me Deixa eu botar no agressivo Eu consigo? Agressivo Fly Opa, não é flight não É fly Fly E dá um players only Para a gente começar essa luta maluca Ai meu Deus Vamos ver Galera É o seguinte A arma mais forte aqui Da mantícora É o torpor Torpor E daí Que eu acho que a deathworm Não tem torpor Pode ser Que a deathworm ganhe Mas Ao mesmo tempo A deathworm não tem tanto dano assim Para matar a mantícora Então vai ser Nossa senhora Cuidado daí Deixa eu tirar isso aqui Aí pronto Tirei a barra da frente Pode ser Que a Como é que fala Que a mantícora ganhe Porque a deathworm Não tem tanto dano também Só que eu não sei Quanto que é a vida da deathworm Mas se bem que a deathworm Já apareceu uma manchinha de sangue aqui Caraca A mantícora já está ganhando É sério Opa, volta aqui Vai para onde? Volta para a treta Maluco Ai meu Deus Está tudo empoeirado Ai voltou Ai voltou Meu Deus do céu Caraca Como é que está o sistema aqui Você está sangrando também Olha está sangrando também Olha a patinha dela Olha a patinha Mostra a patinha para a gente aí Olha a popinha Você é louco Cara Nossa A deathworm está bem machucada também Mas está equilibrada Vamos falar que não está Eu acho que ela não tem torpor Deixa eu ver se eu consigo enxergar Alguma coisa aqui Nossa não consigo Ai eu consigo enxergar A vida dela sim Cadê Onde que é? Caraca Que difícil enxergar a vida Dessa minhoca Ai meu Deus A treta está rolando ali Cadê? Cadê? Fica a minhoca Ah Aqui é o ponto Ela está com 14.620 mil Mas você já está voando de novo Por que você fica voando assim? Aí não dá não Ela vem para a treta Ataca aí Revida Revida homem Revida Revida O que é isso bicho? Revida Você vai deixar Olha aí Está doidinho para te engolir aqui Rapaz Olha Ai Meu Deus do céu Você vai deixar? Eu não deixava Dá porrada na cara dele rapaz Vamos aproveitar para ver a vida da mantícula Ai Não dá porrada nela não Caraca A mantícula tem muita vida Cara 162k de vida ainda De 180 Meu Deus É vida demais Caraca Acho que não vai dar para deformar então não hein galera Vamos ver Vamos ver Deformar já está com uma manchinha de sangue nas patas de cá Deixa eu tirar um pouquinho da música Rapidão Pronto Agora é só as porradas comendo solto aqui Olha a manchinha de sangue aqui O trem está ficando feio O trem está ficando feio maluco Altas dentadas para lá Azunhada para cá Olha com essas garras feias aqui Olha Vamos ver esse bicho mais de perto Você liga Ai Cara Espera aí Só estou passando Olha isso mano Olha Maraca Esse bicho ficou muito perfeito galera Esse bicho que montaram aqui Essa deforma Cadê? Já está com a patinha sangrando? Não está Só que acabou Cadê? Está muito bem comparado com a deforma ainda Vai moleque Você consegue Você consegue Você consegue Tira esse binóculo da mão Essa lente de aumento Para botar fogo nos bichos Como é que está? Ah Eu não vou ver sua vida agora Mas eu consigo ver Sim Está quase na metade Já passou da metade A fold dela está descendo Só Jesus sabe porquê Olha Onde você vai? A treta está aí Você está correndo porquê? Aí Deu um ataque do surucucu Da terra negra Caraca O bicho entrou dentro da terra Simplesmente depois voltou Igual um malucão Deixa eu tentar fazer um negócio aqui Enemy Invisible True Para mim ficar invisível para o bicho Olha Ele está encurralando ela Ele está empurrando ela para a parede Meu Deus A manchinha já aumentou E a pata ainda está sangrando? Ainda ou não está sangrando? Não está A deforma já não tem nem onde pôr sangue mais Já está meio lascadinha Olha Caraca Olha As asas também estão Achou que ia ficar fácil Opa Que isso? Não sei que eu tinha tomado uma porrada Meu Deus Não acaba Quanto é de vida que tu tem? Vem cá Mostra para o pai Ixi Maria Está Está próximo do fim Ei Que isso Véi Respeita Sou o tele O Cinegrafista Aqui Rapaz Sou o repórter Não pode ir Bater nos repórter não Olha Só rabada na testa Se bem que o bicho não tem testa Tem dois chifras ali Quatro chifras Tem uma porrada de De pata Dente Sei lá O que é isso Deixa eu ver como é que está a vida Eu quero ver Você morrer Está perto Vou deixar assim Que aí aparece Quando ela morrer Caraca A Mantícora não perdoa Galera O dano dela não é alto Mas Mesmo assim A Deform Tem como padrão Galera De nascer level 1 E a Mantícora Eu acho que é level 35 Leva o padrão dela também Eu não botei level nenhum dos dois Eles vieram assim Quando eu sumonei Ai meu Deus Vamos ver Tem que estar sangrando a patinha Senão não tem graça Na real eu nem sei se é sangrar a pata Galera Ah Aqui ó Viu 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 que está sangrando a pata Maluco Falei Falei E agora Agora Vamos contar comigo Cinco Quatro Três Ih Você não vai bugar não né Você não vai bugar não né Oh my god Essa era de você bugar Cara Vem pra cá Deixa eu botar ela no passeio Rapidinho Pra ela esquecer Essa miséria desse bicho Vem Só pra gente recomeçar Aqui a treta Já posso botar você no neutro Já pode levantar a cabecinha Pra ele vir aqui Igual um boladão Cadê Levanta aí Cadê a testa Ei Ei Ai Tá vindo Tá vindo o bag Mira pra trás Ei Aí ó Vamos começar Recomeçar a contagem Cinco Quatro Três Dois Um Para de Ah Mano Por um segundo Mano Bicho do mal Que bicho feio Cara Olha Maluco Caraca Ele ganhou Ele ganhou Ganhou Vamos ver sua vida Olha quanta vida você sobrou 132k de vida ainda Sobrou com muita vida Destroy my target Destroy my target E Vamos ver aqui Vamos galera Seguinte Essa próxima luta aqui Vai ser com base Em oficiais Eu sou um gigano 170 aqui Mas eu vou matar ele Vai ser com base Em servidor normal Você Vamos ver o poder De um gigano normal Contra Uma mantígora selvagem Deixa eu botar aqui Ah esse daqui É 120 né Que spawnam selvagem Vou dar um force temp Para ele subir Como se fosse um Thumbing perfeito Ele vem 180 E agora Vamos fazer o seguinte Pegar a cela Isso Botar a celinha nele Vamos botar a XP Nele também Ahn Deixa ele levar o máximo 01 Pronto Seguinte Padrão de oficial Acho que são 60 levels Bora o pile para É 240 Acho que são 240 Não tenho muita certeza disso Mas o gigano é só melee mesmo Então Acho que tá bom Não tenho certeza Quanto é quanto Estão os levels Nos oficiais Agora E Deixa eu botar você no agressivo Você vai lutar Contra aquela mantícula bolada Maluco Você tá ligado Aquela que acabou de ganhar Então É ela mesmo Contra você Ai meu Deus Tô até com medo Vai lá Faz aquela sua animação De sempre Eita miséria Eu sei pra ser Narrador de 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 televisão Players only E manda bola Chegando Representa Ih Começou até a chover Galera Caraca Manda bocada No meio da chuva Porque o bagulho vai ser louco Galera Eu sei que o gigano É absurdo Galera Eu sei disso Mas Isso aqui é uma batalha real O gigano tá cassero Tá com os pontinhos distribuídos E eu nem sei Eu acho que eu derrupei Até menos leve Do que eu deveria Tanto que no Scorch of the earth Não tem Não tem gigano Mas pera aí Nada Nada declarado ainda O gigano Só tem 25k de vida 26 Sei lá Quanto de vida Que ele tinha ali Ó Olha o que já tem aqui Nas costas da mantícula Você é louco Galera Olha a patinha Já tá sangrando Caraca o gigano É um deus né mano Você é louco Não tá nem sangrando Esse cordilodo aqui Tá ficando até de noite 7 Time of day 10 e 30 Da manhã Tá ficando de noite É por causa da chuva Tá chovendo hard Vamos gigano Vamos gigano Você não vai bugar não né Não não vai não Com o gigano você não buga Malandra Malandra nada Isso é ruim até pra tu Ai caraca Olha as asinhas dela Como é que já tá Até a cauda dela Fica sangrando Deixa eu tirar Aí Pra ficar mais bonito Eita Ela Ela não gosta De ficar atrás dela Do nada Ela tá com as ferrões Atrás Deixa eu ver se o gigano Tá com alguma escadinha Nem Ah tá A cauda aqui ó A cauda tá machucada Vamos lá maluco Representa Ah cara O poder da mantícula É o torpor Galera Vamos ver se o gigano Tá com algum torporzinho aqui 35k de torpor já ó 35 É 35 Mas O gigano tem muito torpor Então Até que a mantícula consiga Caraca Caraca Meu Deus cara A treta tá rolando Vamos ver o gigano Ó Já aumentou A machucada aqui Tem um nas costas Aqui embaixo da seda Mas a mantícula Não tem nem onde ter mais sangue Tá igual a A death worm Na passada Vamos ver Vamos dar uma pesquisada Na vida da mantícula Nesse exato momento 63k Caraca Essa mantícula Eu vi com mais vida 220k O gigano Está com Nossa Olha o torpor dele Galera 55k já 21.975 de vida Será que a mantícula Não vai conseguir Dopar ele Acho que não vai não Rapaz A treta tá rolando Olha os spins caindo Quando ela tá com aquela Arrabada Quer ver ela dar arrabada Só porque eu tô atrás dela Ó Ó lá Ah ela não gosta não Por que Olha esse chifre dela Cara Ai Acertou na minha cara Ih Correu Arregou Volta aqui Maluco Volta aqui Maluco Você vai bugar Na frente do gigano mesmo Você tem certeza Que você vai fazer isso Aí ó Precisa que você ia bugar Na frente do gigano Como é que tá você Gigano Tá muito bem Deixa eu ver De vida Tá bem ainda E turpo 70k de 188 Ah Calma aí Sai da frente Olha ela morrendo galera Olha que animação Show Caraca galera Vitória do gigano Aqui Temos um vencedor Por hoje Aqui nessa arena bolada Bom galera Deixa seu like No canal do mano Venom Bora Se você gosta de arca Eu quero ver Se é o recordista Vamos deixar like Pra caraca Nesse vídeo dele Pra animar ele Com arca Vamos ver Vamos ver se a gente consegue O pessoal vive pedindo Pra ele trazer arca No canal Que eu sei Eu passo no canal dele direto Inclusive o pessoal Que assiste ele Que passa no meu canal Fala Ah Talvez se eu venha trazer arca Não sei o que lá Bom É isso aí galera Dá uma passada Lá no meu canal Eu trago vídeo de arca Também Se você quiser assistir arca E é isso aí Se você não é inscrito No canal do patrão Se inscreva aí Valeu Falou E é nóis Deixa eu dar um rugidão Bolado aqui Vem cá gigano E... Falou